A Lua vamos iluminar, ilumina a nossa marcha, para os santos ajudar. Vamos para a festa, vamos cantar, com esta marcha vamos alemão. O São Pedro, nosso arroaio, dos pescadores, cuidao agenteiro. Mas todos eles, com a alegria, a bênção para o céu, que todos eles são desfavos, com isso não há desfavos. Vamos para a festa, vamos cantar, com esta marcha vamos alemão. O São Pedro, nosso arroaio, dos pescadores, cuidao agenteiro. Cantamos todos bem alto, todos juntos em união. O São Pedro, nosso arroaio, dos pescadores, cuidao agenteiro. O São Pedro, nosso arroaio, dos pescadores. Manda-te mais. Manda-te mais. Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que seve na troa A farinha que tem que passar Cheira bem, percação da Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Obrigado! Cumprimento, senhora! Obrigada! Cumprimento, senhora! Cumprimento, senhora! São João, são, 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 são Para lhe desligar Cantiga da lua Nas mãos de frente Nem minha nem tua É de ouvir a gente Cantiga da lua As mãos de frente Limpostas de novo Limpostas de novo Limpostas de novo Amém. 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 Amém.